Ainda em Bruxelas, a presidenta Dilma participou de uma reunião com o ministro do esporte e o secretário-geral da FIFA. Foram discutidos o combate à pirataria durante a Copa e a meia-entrada para estudantes e idosos nos jogos. Após o encontro, Orlando Silva disse que o texto da Lei Geral da Copa pode passar por adaptações antes da votação no Congresso Nacional. A reunião da presidenta Dilma Rousseff com o ministro do esporte Orlando Silva e o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, durou pouco mais de uma hora. O Brasil informou como estão os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. O secretário-geral da FIFA manifestou algumas preocupações, por exemplo, com os deslocamentos internos dos turistas no Brasil. De uma capital-viagens, de uma capital-sede para a outra, mas confia na capacidade brasileira de resolver tudo em tempo. Segundo o ministro Orlando Silva, foi uma reunião bastante positiva e já foi marcado um novo encontro com uma comissão da FIFA em Brasília, na próxima quarta-feira, para discutir o projeto de lei geral da Copa. Todas as garantias que o Brasil firmou com a FIFA deverão ser cumpridas, portanto, o Congresso Nacional, nós temos uma interlocução muito positiva. O presidente Marco Maia criou uma comissão especial para acelerar a tramitação desse projeto, como vocês sabem. E o nosso objetivo nesse encontro da próxima semana é oferecer, eventualmente ao Congresso, algumas sugestões adicionais para que a redação da lei deixe o mais claro possível os compromissos do Brasil com as garantias que anteriormente foram oferecidas.